Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindo ao quadro. Agora nós vamos utilizar o método que nós vimos sobre o modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência para determinar a geometria molecular de algumas moléculas. A gente vai começar com a molécula de HCl. Segundo passo a passo que nós vimos na última aula, o primeiro passo é escrever a fórmula molecular, já colocando os pares de elétrons da camada de valência. E esse par de elétrons participa da ligação. A gente tem aqui três pares de elétrons que não participam da ligação, mas devem ser contabilizados. No fim das contas, a gente está falando de uma molécula biatômica, e toda molécula biatômica é linear. A forma que você vai observar isso, HCl. Está aqui a ligação. Se você quiser desenhar usando as bolinhas, você tem essa bolinha representando um átomo, aqui representando um outro átomo, e aqui representando a ligação. Beleza, vamos passar para o segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente tem a molécula de CO₂. Vamos desenhar aqui a fórmula, já mais espalhada, e os elétrons participando da reação. A gente tem uma ligação covalente dupla aqui, uma ligação covalente dupla aqui. Temos mais dois pares de elétrons para cada oxigênio. E considerando a máxima repulsão entre eles, a gente observa mais uma ligação linear do tipo O dupla C dupla O. Isso aqui é um segmento de reta. Novamente, a gente tem uma geometria molecular linear. Como que fica? Você tem um átomo aqui no meio, dois átomos, um aqui, um aqui, e as baretinhas representando as ligações. Aqui a gente tem uma geometria linear, e aqui também a gente tem uma geometria linear. Vamos fazer mais um exemplo. Terceiro exemplo. CH₂O. Então, a gente tem o carbono aqui no meio, faz de conta que o oxigênio fica aqui em cima, e aqui nós temos os dois hidrogênios. Olhem só as ligações. Estão aqui os dois elétrons, mais dois elétrons das ligações covalentes simples, e aqui nós temos duas ligações covalentes, ou uma ligação covalente dupla. Dois elétrons para cá, dois elétrons para cá. Essa geometria é uma geometria que remete a um triângulo equilátero. Você tem o carbono aqui no centro, uma dupla O aqui para cima, um hidrogênio para cá, outro para cá, remetendo a um triângulo equilátero. Está vendo? Bom, na prática, o que a gente está falando? A gente está falando de carbono, dupla O, hidrogênio e hidrogênio. Isso aqui é trigonal plana. Vamos desenhar os átomos. A gente tem esse átomo aqui, que pode ser o de carbono. Esses dois aqui de baixo são os de hidrogênio. E vamos desenhar um terceiro átomo aqui em cima, azulzinho, remetendo ao oxigênio. Aqui uma ligação covalente, aqui outra e aqui outra. A gente está falando de trigonal plana. Vamos fazer mais um exemplo para fechar essa aula e na outra a gente continua com mais exemplos. A gente está falando do SO2. Então, vamos começar colocando os pares de elétrons do enxofre. A gente tem um par de elétrons aqui em cima, sobrando um par de elétrons aqui, fazendo uma ligação com o oxigênio, e dois pares de elétrons aqui, fazendo uma dupla com oxigênio. Sobram um, dois, três, quatro, cinco, seis elétrons nesse oxigênio, um, dois, três, quatro, cinco, seis elétrons nesse outro oxigênio. Essa geometria remete aqui. Vamos fazer um desenho aqui. A gente tem o enxofre, aqui um parzinho de elétrons, aqui a gente tem um oxigênio fazendo uma simples com o enxofre, e aqui a gente tem um oxigênio fazendo uma dupla com o enxofre. Apesar de a gente estar falando de um triângulo equilátero, essa ligação é, na verdade, uma ligação angular. É uma ligação angular. Isso mostra para vocês que quem define a geometria molecular é o posicionamento dos átomos que compõem a molécula. A gente tem aqui um átomo que é o de enxofre, esse aqui é um de oxigênio, esse aqui também seria um de oxigênio. Aqui as ligações. Na próxima aula a gente faz mais exemplos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até lá.